Esta é uma das cenas mais perfeitas sobre desenvolvimento de personagem. Nesta cena do filme Logan, você tem duas pessoas, mas três arquétipos. O vilão, o herói e o anti-herói. E no vídeo de hoje nós vamos entender através de vários exemplos o que torna alguém um anti-herói. Mas pra compreendermos isso, precisamos primeiro entender o significado desta frase. Moralidade é covardia. Ao menos, segundo Nietzsche, o que o filósofo alemão estava querendo dizer é que não existe nada de heróico em deixar de fazer algo certo simplesmente porque a sociedade considera errado. Algo que o justiceiro talvez concordasse. E talvez seja dessa noção moral filosófica de Nietzsche que tenhamos a essência do anti-herói. Mas o que é um anti-herói? E de que forma ele é diferente do herói? Seria o Coringa um anti-herói ou apenas um vilão? E que tal Thanos ou Patrick Bateman? Nós sabemos que o anti-herói vive em algum lugar entre o herói e o vilão. Mas como podemos diferenciá-lo? Para isso, precisamos primeiro entender o que é um herói. E a resposta é? Depende. Se você perguntasse para um grego em 300 a.C., ele responderia que o herói era um homem muito forte e corajoso. Características morais não eram tão importantes para um herói naquela época. Basta pensar na ira de Aquiles ou na deslealdade de Jason. O conceito de herói muda com o tempo e cultura. E talvez um dos exemplos mais claros disso seja o povo Sawi, da Papua Meridional, na Indonésia. Em 1962, o missionário Dom Richardson viajou até as ilhas da Indonésia para pregar o evangelho às tribos isoladas da região. Tribos cujas práticas incluíam o canibalismo. Quando Dom Richardson começou a contar a história de Jesus, ficou surpresa ao descobrir que, para as tribos da Papua Meridional, o herói da história não era Jesus, mas Judas. Para eles, a traição e o engano eram características nobres e heróicas, fazendo com que Judas se tornasse o verdadeiro herói da história. Mas ainda assim, a visão tradicional de herói que temos pode ser melhor resumida em um personagem, o super-homem. O Homem de Aço é basicamente perfeito. Além de possuir força descomunal, beleza invejável e uma bússola moral infalível, ele também tem imunidade a tudo. Ou a quase tudo. Acontece que um herói que nunca erra, nunca perde, nunca falha, é muito... tedioso. Mais do que isso, não parece humano, não soa natural. E é por isso que, no final da década de 40, introduziram a Kriptonita nas histórias do Homem de Aço, porque suas histórias eram basicamente guiadas pelo enredo, sem nenhum desafio ou crescimento possível para o protagonista. Não é à toa que as mais recentes aparições do super-homem mostram um lado um pouco mais sombrio do personagem. Mas e o vilão? Bem, o arquétipo mais comum do vilão é o próprio diabo, uma criatura com más intenções, cruel e que faria qualquer coisa para conseguir o que quer. Uma pessoa que possui aquilo que a psicologia define como tria de sombria, psicopatia, narcisismo e maquiavelismo. O vilão arquetípico faz o mal pelo prazer do mal. Pense no Zé Pequeno, de Cidade de Deus. Escolhe, moleque. Quer tomar o tiro aonde? No pé ou na mão? Ou Cômodos, do Gladiador. Am I not-más-a-fóu? Ou Anton Chigur, de Onde os Fracos Não Tem Vez. Você tem alguma ideia de quão louco você é? Você quer dizer a natureza dessa conversa? Eu quero dizer a natureza de você. Não há nenhuma característica heróica em qualquer um desses personagens, eles são simplesmente maus. Agora, o anti-herói mistura traços tanto do herói como do vilão. Segundo o artigo publicado na American Psychological Association, o anti-herói é um herói, mas com alguma quantidade da tria de sombria. Por muitos anos, indivíduos que incorporaram essas características ganharam popularidade na literatura e na mídia, com nomes mais comuns, como anti-heróis, ou seja, um protagonista cujo caráter é visivelmente contrário a um herói arquitípico, heróis baironianos ou heróis sombrios. Para entender melhor isso, vejamos um exemplo. Hannibal Lecter é claramente um vilão. Apesar do filme Hannibal a Origem ter tentado justificar as ações do canibal mais famoso de Hollywood com uma história macabra e traumática de sua infância, ainda assim suas ações permanecem as de um vilão. Ele pontua alto na escala da tria de sombria e é um dos vilões mais icônicos da história. Agora, compare com Dexter. O personagem também possui traços fortes de narcisismo, psicopatia e maquiavelismo, mas ainda assim ele usa de seu impulso por violência para matar apenas criminosos, fazendo algo que muitos considerariam justificado e se tornando não muito diferente de James Bond ou de Batman. Por isso, ele é um anti-herói. E antes que alguém diga que Dexter não é um psicopata porque ele ama seu filho e sua irmã, vários estudos já evidenciaram a existência de uma empatia seletiva por parte de psicopatas, e a psicopatia tem diferentes níveis. Se nós traçarmos uma linha entre o herói e o vilão, anti-heróis caminhariam nessa linha sem jamais chegar a nenhum dos extremos. Alguns estariam muito mais perto dos heróis, como a clássica história de Robin Hood. Ele quebra as normas da sociedade, bem como suas leis ao roubar, porém ele tenta fazer disso um gesto nobre ao roubar dos ricos para distribuir aos pobres. O mesmo princípio acontece com John, do filme 72 Horas, que após a esposa ser presa injustamente, cria um plano para libertá-la. Uma temática parecida com o Michael Schofield, de Prison Break, que para salvar seu irmão da pena de morte acaba cometendo vários crimes a fim de libertá-lo. Denzel Washington deu vida a John Kue, um homem cujo filho precisa urgentemente de um transplante de coração e para garantir que seu filho viva, acaba tomando como refém a ala de emergência de um hospital. Esses personagens certamente tiveram atitudes questionáveis, mas dificilmente alguém os condenaria por agir dessa forma porque suas motivações são nobres. Isso levanta o antigo debate dos fins justificando os meios. Alguns personagens, porém, se aproximam tanto do vilão que, por vezes, não conseguimos ver a diferença. Walter White, de Breaking Bad, pode até começar como uma vítima das circunstâncias. Ei, Mr. White! Make those stars shine, huh? Oh, my God! You would not believe this cleaning task hard. Mas logo vemos a transformação de sua personalidade até chegarmos ao ponto de não mais o reconhecermos. E passamos a torcer por um arco de redenção do personagem. I am not in danger, Skyler. I am the danger. E também existe o vilão protagonista. Neste caso, temos um vilão, mas como vemos a história da sua perspectiva, corremos o risco de criarmos a empatia por ele e até mesmo de querer justificar suas ações. O Coringa talvez seja o maior exemplo. Ele também pontua alto na escala da tria de Sombria, mas, como acompanhamos a sua trajetória de humilhação e vergonha, acabamos nos empatizando com seu sofrimento. Porém, ele permanece sendo um homem cruel. O apresentador Murray pode até ser um arrogante imbecil que humilha as pessoas em rede nacional, mas ao invés de Coringa retribuir na mesma medida, humilhando Murray em rede nacional, ele extrapola a lei do talião de olho por olho e dente por dente e retribui de forma completamente desproporcional. E bons escritores sempre vão tentar desenvolver em você um sentimento de empatia com relação aos seus personagens, principalmente se ele for um anti-herói. Porque quanto mais complexa for sua relação com o personagem, essa coisa de amor e ódio, maior a chance de você continuar assistindo esse filme, essa série ou lendo esse livro. Porque você vai querer primeiro ver um arco de redenção para esse personagem, ou você vai querer ver até onde as suas ações vão levá-lo. E existem várias formas que os escritores usam para desenvolver essa empatia. Uma delas é criar uma motivação ou dar uma explicação, uma justificativa para as ações presentes do personagem através de algum trauma do passado. É o que acontece, por exemplo, quando descobrimos a infância traumática de Horschach. E entendemos sua falta de compaixão. Eu confesso. Eu a kidnaba. Eu a matou. Eu a matou. Arrestou-me. Não! Não! Menos, eu fui arrestado. Dóxos foram colocados. Os escritores podem criar essa empatia também através de um monólogo interno. Ou ainda de um conflito interno, como o BoJack Horseman. Sendo uma celebridade em declínio que luta contra o vício e depressão, ele sabe que o seu comportamento e vício apenas pioram sua situação, mas não consegue lutar contra a sua natureza e acaba criando relações tóxicas e se auto-sabotando. Enquanto tem esporádicos momentos de autoconsciência e busca por uma redenção. Nós gostamos dele, mas desaprovamos suas atitudes. E talvez essa seja a essência do nosso relacionamento com o anti-herói. A gente repudia aquilo que ele faz. Mas o escritor conseguiu desenvolver tão bem a sua personalidade, fazer com que nós nos tornássemos tão íntimos dessa pessoa, sabendo das suas motivações, dos seus traumas, da forma como ela pensa, que a gente conseguiu amar a pessoa. Amar a pessoa, mas odiar as suas ações. Pode parecer complexo, mas você pode perguntar para muitos pais aí que têm filhos com problemas com drogas e diversos tipos de problemas, como isso é realmente possível, amar a pessoa e odiar aquilo que ela faz. Essa relação complexa, quando é desenvolvida bem, faz com que o nosso apego por esse personagem se torne ainda maior. E por isso, anti-heróis se tornaram a essência das produções, principalmente para shows de TV. Um personagem tem motivações, métodos e objetivos. O que é a mesma coisa de dizer por que ele faz o que faz, como ele faz e o que ele quer alcançar. Os motivos de um herói normalmente são nobres. O herói faz a coisa certa, da forma certa, pelo motivo certo, simplesmente porque ele é motivado por uma moral superior às circunstâncias. Então motivações, métodos e objetivos sempre são positivos. Um vilão em contraste tem motivações, métodos e objetivos negativos. Mas um anti-herói pode, muitas vezes, fazer a coisa certa pelo motivo errado e por métodos bem errados. Não me interessa quantos terráqueos possam morrer na batalha. Meu único objetivo é derrotá-lo. Só assim vou ficar satisfeito. Pense em Deadpool. Seu objetivo, ou seja, o que ele quer alcançar, é positivo. Destruir uma organização que faz experimentos com humanos causando mutações. Ao destruir essa organização, Deadpool faria algo positivo. Mas ele não quer fazer isso pelo motivo correto. Sua motivação é egoísta e ele quer fazer isso simplesmente porque ficou deformado, não porque queira salvar outras pessoas. E para fazer isso, ele utiliza de métodos nem um pouco heróicos. Shrek também faz o certo pelo motivo errado. Ele concorda em salvar a princesa Fiona, mas não porque se importe com ela. Ele simplesmente quer que as criaturas dos contos de fadas deixem seu pântano para que ele possa viver em paz. A literatura também está repleta de exemplos desse tipo de personagem, como Lisbeth Salander, da saga Millennium, Tyler Durden, de Clube da Luta, Macbeth, da obra de Shakespeare, e Raskolnikov, de Crime e Castigo. E se por um lado temos o exemplo do herói que se torna anti-herói, por outro temos o caminho inverso, também conhecido como caminho da redenção. E o melhor exemplo recente é Logan. A primeira cena do filme mostra o personagem diferente da expectativa que temos com o herói. Ele está bêbado, não é forte como antes, seus poderes não são mais os mesmos, e está carregado de desesperança e desilusão. Uma vez um X-Men e um herói, Logan agora é um motorista de limusine envelhecido, cuidando de um Charlie Xavier senil e sofrendo com o envenenamento de Adamantium que o está lentamente matando. Ele é um anti-herói no sentido mais puro, amargurado, cansado e desinteressado em desempenhar o papel de salvador que uma vez ocupou. Com a chegada de Laura, Logan é confrontado com a visão da garota de que ele é um herói. E em sua jornada, o Wolverine passará por uma transformação em busca do seu heroísmo. Uma jornada que o levará a um confronto final com seu maior vilão, ele mesmo, na figura do clone X-24. Anti-herói, encontra vilão, e na batalha, se transforma em herói. A verdade é que o conceito de anti-herói varia com o tempo e com a bússola moral de cada pessoa. Alguém extremamente ético pode considerar o Dr. Gregory House como um anti-herói, afinal ele é claramente narcisista, faz o bem, mas não pelo bem em si, apenas para provar que é o melhor médico e que está sempre certo. Sem falar em seu vício em opióides e seu desdém pelas regras. Mas um paciente salvo por esse médico, talvez o considerasse um herói, porque essa pessoa estaria mais interessada no resultado do que nos meios ou nas motivações. O anti-herói é, portanto, um conceito moral. O que podemos afirmar com certeza é que personagens com falhas são mais reais, pois refletem melhor a nós mesmos. Um herói nos ensina sobre o ideal que gostaríamos de alcançar. Um vilão nos mostra aquilo que queremos evitar. Um anti-herói nos mostra o que somos, ou o que tememos nos tornar. Mas ainda existe uma quarta categoria, o anti-vilão. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Um forte abraço e arrivederci.